e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade lara desse mobile e nós vamos hoje falar sobre algumas atualizações que nós tivemos né por exemplo acabou né o evento do kung fu panda e acho que mudou a tela na hora quando você for entrar no jogo não aparece mais o kung fu panda né opa tem código 2022 artefacts vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá então vamos lá pegar o código vamos ver redemption code 2022 artefacts conseguimos aqui os artefatos então tem algumas novidades né por exemplo o evento do kung fu panda termina hoje então para quem tiver os jei de x aproveita para trocar tudo tá então vai aqui eu gastei todos aqui então vou aproveitar para pegar esses esses itens aqui tipo tapete ou negócio para aumentar negócio de ataque né então esse aqui acho que vale a pena acho que eu vou pegar um tapete e que mais ó esses são os itens que a gente ganhou esse sem moedas de artefatos artefatos que também já vou mostrar que é uma das novidades que tivemos o hoje né deixa eu usar aqui as habilidades do familiar nossa 2 quase 3 milhões de ouro então vamos lá vamos lá cadê deixou já tô quase para finalizar né ó essa heroína eu acho que até final dessa semana eu consigo deixá-la no dourado aí o próximo herói talvez eu foque nisso aqui né esse esse bombing goblin né e que mais deixa eu abrir é é primeiro estou jogando no dia é porque eu joguei nas minhas contas secundárias mas a principal eu deixei mais para fazer esse vídeo e aí chega de enrolação vamos lá a gente deixa eu fazer aqui ó a transição o que mais que nós tivemos de novidade novidade nós tivemos esse bar em store na loja da barganha né mas o bom é que você consegue comprar todos os itens aqui tudo por uma gema então cara eu falo para vocês que vale a pena você comprar porque é um dois três seis nove dez dez gemas você consegue tipo fácil por exemplo aqui por exemplo você conseguiu eu deixei acumulado mais 216 então 10 gemas tá barato para você comprar esses itens então vou contar todos e é um por dia né então vou comprar todos vou comprar realocador você comprar ordens vem vem um mas mas dane-se tá tá bom o que é o score para você fazer a habilidade de ataque né de familiar o elixir para a experiência do familiar esse baú da fortuna ele te dá esse aqui chance de você ganhar esse aqui mas geralmente acabo ganhando mais aceleradores tá esse jogo é sacana é que nem se você tenta ganhar na mega sena esse legend lendário happy hour lendário esse também é bem 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 raro você conseguir ganhar esses isso aqui você vai ganhar um de 8 de 3 ou de 1 então nem nem tô esperando esse aqui para você tipo soltar os emotes durante você quando você faz algum das tropas estão viajando então os arcaicos que realmente você vai precisar bastante para liberar os t5 né pelo pelo menos pelo que eu me ouvi falar se vai precisar de pelo menos uns 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 23 a 24 mil tomos arcaico eu já tô com isso aqui me e pouco eu dominei quase um ano para acumular meio e pouco então cara eu tô achando que eu ter cinco assim não é prioridade porque eu sei que não vou conseguir liberar a não ser que bote dinheiro mas eu não vou botar dinheiro para ficar comprando tomos arcaicos tá o que é mais de valor a esse aqui também você ganha esse aqui é negócio para tipo fazer você gastar né mas eu não vou gastar dinheiro com esses esses pacotes idiotas então não vou gastar esse final de semana nós teremos o KVK então vamos ver né tô achando que vou acabar termina desse KVK no farm né que mais Avatar Shop a Avatar você consegue comprar os avatares né mas 27 para cada avatar e eu também não vejo assim tentar tanta vantagem né então eu acho que não vale a pena tá então é evento inútil eu não vou pagar quase 27 para comprar um avatar idiota tá aí com a tensa aqui nada demais evento especial tá vai acabar hoje né então se vocês tiverem os dias aproveita para você gastar evento especial que que ele fala não que que tá acontecendo né então uma delas é todos os 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 produtos né na loja da barganha eles vão custar uma gema isso aqui já já tá em andamento o próximo é que você vai ter mais moedas de 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 guilda quando você ajuda naquela mãozinha então você ganha aquelas moedinhas né dá quatro vezes mais o que mais evento misterioso agora não sei que que é isso então só 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 amanhã né que a gente vai vai saber que que é esse evento espírito é misterioso né da deusa realmente não sei o que que é o que mais amanhã a gente vai ter real em é pior né tipo o império real ganhar o título do império real não sei para que serve isso aqui também e é logo todos os dias para você ganhar o artefato com a net pode ser artefato com a é uma nova construção que esse aqui né então eu acho que é mais uma coisa idiota na na minha humilde opinião porque aí você abre esse negócio e você vai juntando os artefatos para melhorar então você vai acumulando esses negócios aqui para você melhorar alguns upgrades né então é uma coisa nova deixou deixa eu deixar aqui deixa eu abrir um baú e disponibilizado um baú olha aí é um artefato novo e aí você vai gastando né mas ou você pode comprar mais esses esses moedas de artefatos né então aí eu esquecer eu não sei se eu gasto vou deixar guardado para ver para que serve né aí são todos esses artefatos que você tem e você vai acumulando e você vai tipo o pano né então eu acho que é mais coisa para que o jogo cria para ficar tipo fazer você gastar dinheiro ó aí você vai juntando mais negócio para tipo ganhar pontuação tipo de ataque enfrentaria cavalaria sabe então são alguns artefatos que melhora bastante né e é lógico tipo e aí ó ó então são várias coisas que aumenta tipo ataque defesa né então para mim eu tô nem aí porque meu mal conseguiu para os familiares ainda tô longe né mal consegui tipo fazer liberar t5 e o jogo tipo vem aqui e tome ele mais upgrades para você fazer então para mim isso aqui não é prioridade acho que a coisa mais mais inútil tudo bem tem gente tem gente que bota jogo assim bota dinheiro no jogo pra tipo pra ter as coisas mais avançadas possíveis né mas sabe quando alguém começou faz pouco tempo tudo bem eu tô quase um ano e pouco um ano e alguns meses jogando esse jogo mas desmotiva para quem é jogador que tá tentando alcançar alguns upgrades né isso também aconteceu quando eu tava jogando Clash of Clans né tipo eu lembro que eu tentava quase pra chegar no máximo de upgrades possíveis aí jogo sempre upava tipo castelo 15 aí o máximo era castelo 15 vamos supor aí quando eu tava quase pra alcançar o castelo 15 eles lançavam castelo 16 e outros upgrades assim então chegava uma hora que eu falava mano tipo vou ficar sempre indo atrás né então é não vale a pena vocês ficarem botando dinheiro nesse jogo isso é uma opinião minha porque vai ter jogadores avançados que eles vão ficar entediados então o jogo ele vai ter que ficar criando novas coisas para esses jogadores avançados que bota grana para ficar para eles continuarem a jogar e fazer novos upgrades mas pra nós meros mortais que joga no conta free é inatingível tipo t5 eu não tô nem cogitando entendeu então é uma das coisas assim que se o jogo ele começar a criar tanta coisa assim para ficar upando vai chegar uma hora que jogadores vão parar de jogar isso é eu tô jogando mas aqui se eu ver que tá começando a dificultar muita coisa e criar um monte de coisa eu simplesmente não jogo mais esse jogo entendeu futuramente tá e eu acho que é isso que vai acontecer tá e tem mais que eu comentar então assumiu também a paisagem de de neve né então agora tá tudo normal tá tudo verão então vamos matar alguns monstros aqui né pra pra gastar aqui as minhas energias deixa eu colocar aqui o set de caça set de caça que também não não aumenta tanta coisa né na minha opinião acho que não não aumenta tanta coisa ó ó vamos ver quanto ele tirou ó 6 7 1 6 7 1 tá deixa eu ver aqui os heróis é que você tem mais isso aí deixa eu entrar com minha conta secundária deixa eu entrar com a sua conta secundária é 6 7 1 aí vamos ver quanto é que vai tirar Opa, 6, 7, 1 E a minha secundária é praticamente, ó Ah, tipo, 1,5 a mais, entendeu? Sendo que na minha principal eu comprei vários baús de evento duplo Então se bober eu comprei uns 6 a 7 baús de caça, né? Daquele de, que vende no, na loja Enquanto que minha secundária eu não gastei nem um tostão, né? De, com, um baú de caça Então você gasta uma grana quase, eu gastei quase uns Se for ver vai dar mais um, menos uns 90 reais 90 reais pra você, tipo, ter um dano de 1,5% a mais, ó É, é, é coisa inútil É coisa mais besta que tem, né? Então, tem gente que gasta, beleza, mas Eu não vejo assim tanta vantagem, entendeu? Pra você gastar 90 pau e tira, tipo, 1%, 1% a mais É, eu acho uma coisa mais idiotice É, eu acho que o jogo, às vezes, eles, às vezes, eles estão cagando no jogo, né? Então, isso é uma das coisas assim que, sei lá, hoje eu acho que acordei revoltado, né? Ó, 9,19, esse aqui deve dar uns 7%? 5%? É, tudo bem que agora tá fazendo alguma diferença, né? Mas vamos ver Será que conforme vai atacando, tá tendo assim uma diferença de ataque? Não mentira Vamos ver, vamos ver, vamos ver Esse vai dar uns 10% Ué, 8%? 8,36 E esse aqui deve dar uns 8,36 contra Ah, 2% de diferença Hummm 9,48 Eu não sei, acho que Não faz tanta diferença você ter certificação ou não E olha que meus itens aqui tá, ó Roxo, azul e amarelo, né? Enquanto da secundária Deixa eu mostrar a minha secundária Ó, deixa eu mostrar a minha secundária Ó, minha secundária Deve tá assim, tipo Alguns itens no roxo Alguns no verde, um no branco E esse aqui eu não consegui forjar Porque faltou o foguinho Mas pra esse set E ter diferença Não sei, não vejo assim Tentar Tentar utilidade Entre a minha, ó Azul Lilás E amarelo E a minha secundária Com Ó, um branco Dois verde Azul Roxo Verde E esse aqui não tem, né? Hoje vai ser o último dia Que a gente vai ganhar Os pauzinhos Vamos lá Mata o monstro Vamos ver se tem algum outro monstro Nível 2 O monstro nível 2 Vai ser a minha secundária Que vai atacar Vênjean 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 Acho que a secundária já mata Aí Então gastamos aqui as energias Botar aqui meu set de comida Vou pegar aqui os presentinhos E o que mais? Vamos farmar Deixa eu falar uma comida Comida baixa Deixa minhas tropas protegidas E o que mais que tem no evento? Da minha conta Não tem tanta melhoria Porque as melhorias assim demoram Tá? Então de construção Tem tudo Pesquisa Mais ou menos Eu tô tentando pegar O dragão do caos Né? Mas só falta mais 3 medalhas Então não tá Não tá muito fácil Talvez acho que semana que vem Eu consiga Desbloquear, né? Então vou tentar Desbloquear o dragão do caos Que é bem difícil você conseguir É a mesma dificuldade De você pegar o Cadê? O vigilante Cadê? Vigilante, vigilante Mas aqui ele dá menos medalha Por exemplo Se você faz o infernal Você ganha 3 medalhas Do vigilante Mas Você fazendo o mesmo evento Dá só um Então eu acho o jogo Assim meio sacana Então eu não vejo assim Tanta vantagem Eu só vou desbloquear ele Eu vou focar depois No vigilante Pra tentar Deixar ele no dourado Né? Mas acho que vai demorar Um ano inteiro Pra deixar no dourado Que mais? Eu falei Desses eventos Eu falei dos eventos Do Kung Fu Panda Do loja do artefato Que eu também achei Coisa inútil Né? Eu acho Coisa inútil Coisa inútil Upgrade Ó, dá pra poupar O que que ele dá? Construction speed Mas eu não preciso de Upgrade de construção Eu tô com tudo feito Não vou Não vou gastar Não vou gastar Não vou gastar Aí você vai Juntando esses 50 de negócio Aqui pra você Desbloquear outros Artifatos Não é mais Mas Whatever Pra mim Isso aqui Não é prioridade Mais um Evento Como o que ele dá Veio Quê Tudo Certo Agora Olha Vem Eu acho que é isso gente, eu vou ter que finalizar aqui a gameplay, pois eu preciso voltar a trabalhar, né? Então, espero que vocês gostem do vídeo, deixem aquele like ou dislike, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Valeu!